Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar de sobrancelha com vocês. Como vocês sabem, há um ano atrás eu fiz a micropigmentação. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Não deixe de assistir porque é muito bom, o trabalho da Cris é sensacional e já está na hora de eu retocar minha sobrancelha. Mas eu ainda não retoquei e tô tendo que retocar em casa com a sombra como eu fazia antigamente. Eu uso esse kitzinho de sombra aqui, tá? Que é da Milani, que é o Brown Fix e o meu é o médio 02. Que ele tem um iluminador, um tom de marrom mais quente e um tom de marrom mais escuro, tá? Ele ainda vem com uma mini pinça, que eu acho a coisa mais fofa da vida, e dois pincelzinhos. Além de corrigir a sobrancelha, esse kitzinho é ótimo pra ter na bolsa, pra aquela maquiagem salvação, sabe? Que se às vezes precisa, então, como eu já tenho com os pincelzinhos, ele é excelente pra isso. Vamos começar corrigindo a sobrancelha, tá? Corrigindo não, preenchendo. Ela tá no desenho praticamente o mesmo que a Cris fez, eu só mantenho ela em casa, eu limpo, corto aqui os pelinhos que passam pra cima e eu limpo com a pinça, sem mexer no desenho, tá, gente? Quando você acha uma pessoa que realmente deixa um desenho que você gosta, não mexe, tá? Porque sobrancelha é tudo, gente. Tem umas sobrancelhas que a gente vê aí, que só Jesus na causa. Enfim. Então, o primeiro passo, eu uso esse pincelzinho da Candice Berenice, tá? Que é específico pra sobrancelha, então, de um lado ele tem uma escovinha, do outro ele é chanfradinho e bem fininho. Ele é muito bom. E eu vou no tom mais escuro. O primeiro passo, gente, pentei a sobrancelha, deixa ela bem certinha. Vocês podem ver que a minha sobrancelha não tá falhada, ela tá clarinha só, né? Eu pego a sombra mais escura e eu começo desenhando a ponta. Olha como já dá uma diferença. É incrível. Com o pincel sujo ainda mesmo, eu vou aqui nessa parte da sobrancelha e eu vou... Porque os pelinhos são em pé e eu pinto assim. Faço a base. Se precisar, eu ponho mais um pouquinho de sombra, mas eu não ponho muito, tá, gente? Aí vai de acordo com a sobrancelha de vocês. E eu só vou pintando assim a sobrancelha, bem de leve. Aí eu pentei de volta e tá pronta. Muito simples, né, gente? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, gente, basicamente é isso. Ela tá escura, assim, porque basicamente fazendo só isso, sem passar a maquiagem, ela fica mais escura, mas ela tá bem na cor do meu cabelo, ó. E é isso que importa. Mas a sobrancelha não é só isso, gente. Então a gente tem alguns truquezinhos pra fazer pra realçar mais ainda o olhar. Principalmente se você não fez micropigmentação, se você não tem ainda a prática de desenhar a sobrancelha. Tudo isso é prática, gente. Vocês viram que eu fui assim com a mão bem firme, mas é... Eu faço isso há anos, né? Antes quando a minha sobrancelha era detonada, depois, agora já faz uns meses que eu tô aos pouquinhos cobrindo ela. Vocês viram que eu uso bem pouco produto. Eu limpo o pincel no resto da sobrancelha antes de pôr aqui na frente, se for preciso, que é justamente pra não carregar. Agora vamos ao super truque, né? Porque uma sobrancelha bem feita é a sobrancelha. Não precisa nem de maquiagem. A dica agora é iluminar a sobrancelha, tá? Por que a gente ilumina a sobrancelha? Porque ela dá um wow no seu visual. É uma plástica instantânea, como eu li na internet. Então eu vou fazer desse lado pra gente comparar com esse. Eu vou usar um lápis bege, o Bejet, da quem disse Berenice também. E vocês vão vendo como é que faz. E vocês vão precisar dele de uma esponjinha, ou um pincel, ou do seu dedo. Bom, pra iluminar a sobrancelha, o que a gente precisa? Desenhar aqui embaixo, ó, gente. Pintar aqui embaixo. Vocês vão contornar ela. Se você quiser, eu às vezes não faço isso. Você pode fazer a mesma coisa em cima. Fizemos isso. Agora você usa seu dedo, ou um pincel, aí vai do que você preferir. Eu tô acostumada a usar o dedo. Então, delicadamente, gente. Ergue aqui, ó. E vai esfumando. Se você quiser, você pode fazer isso antes de preencher a sobrancelha, tá? Porque no começo, eu sujava toda a sobrancelha. E, ó, não tô acostumada a fazer em cima, ó. Não consigo tirar a marca. Olhem a diferença. Iluminada, sem iluminar. E o legal disso, gente, é que mesmo, como eu falei, mesmo você não tendo feito micropigmentação, não sabendo preencher a sobrancelha com a sombra, dá um... é um outro up no seu olhar mesmo, ali. Tipo, valoriza mais teu olhar. Por mais imperceptível que às vezes seja. Bom, ah, mas eu não tenho lápis bege. Como é que eu faço? Você vai lá, na sua paleta de sombra. No caso, eu vou pegar desse trio aqui. Eu pego o iluminador mesmo. Ou pego o seu iluminador. A sombra mais clara que você tiver é que não seja branca, né, gente? Tem que ser uma cor bem... um tom bem neutro. E vai lá... E dá... Uma iluminada com o iluminador mesmo. Principalmente aqui embaixo. É muita diferença. Ó, eu vou passar aqui agora pra vocês verem umas duas... Eu sou quase a louca do iluminador, gente. Eu ilumino tudo. Passo aqui, passo aqui, depois eu passo aqui, depois eu passo aqui. Vamos passar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de conferir o vídeo que eu fiz no Estúdio Unica ano passado. Não deixem de dar o seu joinha e de se inscrever no canal. Beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.